Ontem, Franca atropelou o São Paulo. Não tem outra palavra para falar, né, Celso Quindé? Então, claro que a equipe mostrou toda a sua qualidade e com vitória expressiva avança, conquistando uma boa posição no Campeonato Paulista e já tem aí também, é claro, a sequência da competição. É isso mesmo, senhor Pedro. Ontem à noite, jogando no ginásio Pedro Cão, diante da sua torcida, o César e Franca foi perfeito. Desde o início da partida, tirando a primeira cesta do jogo que foi do São Paulo, o restante só deu o César e Franca basquetebol, comandando aí todas as ações e fazendo o primeiro quarto excepcional. Segundo quarto, incrível. Terceiro quarto, também soberbo. Para você ter uma ideia, o São Paulo precisou de três períodos, aliás, mais de três períodos, 36 minutos para conseguir fazer 50 pontos no placar. Ou seja, a defesa do César e Franca ontem jogou demais. No primeiro tempo, tomou aí menos de 40 pontos da equipe tricolor. E isso fez a equipe sair de guarda com o segundo lugar da fase de classificação. Foram 21 pontos de diferença para o César e Franca, 85 a 66. 86 a 65, perdão. O sextinho do jogo foi o Lucas Dias, com 27 pontos. Lucas Vaneiro fez 14 pontos, 6 rebotes e 2 assistências. Pelo lado do time do tricolor, Felipe Faustino, 10 pontos e 2 rebotes. Aliás, jogou pelo time do César e Franca. Pelo lado do time do São Paulo, pertinho do ar, tem 19 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. E com isso, senhor amigo, está definido os playoffs. A gente vai falar sobre isso já já, mas enquanto isso, a gente vai ouvir o técnico Elinho e também o comentarista e técnico Carlinhos aqui no JR23. Campeonato Paulista, final de jogo, placar de 86 a 65. Franca vence e vence de uma certa forma. Até muito bem, Carlão, o time do São Paulo fica em segundo. Pega o São José agora, Carlão. É, vence e convence. Franca entrou extremamente concentrado, principalmente na defesa. Conseguiu neutralizar todos os pontos do São Paulo, que só reagiram, os jogadores só reagiram e colocaram as bolas com tranquilidade agora no final, que Franca estava com a garotada. E não é só por isso, mas também uma defesa menos agressiva. Jogo fantástico da equipe de Franca. Manteve um padrão coletivo alto o tempo todo. Pôde descansar os jogadores na próxima partida. Os jogadores considerados titulares foram jogadores que jogaram 25 minutos no máximo. Isso é um bom sinal. A preocupação acho que é o Reinan, que se lesionou. Esperamos que não seja nada grave. E o São Paulo insistiu nos jogadores fazendo o jogo individual. também pela defesa eficiente de Franca e pela neutralização que Franca conseguiu fazer nessa partida. Parabéns, Franca, segundo lugar. Mas eu acho que o principal hoje, realmente, Franca neutralizou todos os pontos ofensivos da equipe. Fez com que a equipe de São Paulo jogasse individualmente. E isso aí proporcionou contra-ataques e proporcionou a Franca um jogo tranquilo, com volume. E Franca muito concentrado, movimentando a bola, fazendo um jogo coletivo. Fantástico. Parabéns, Aline. Obrigado. Pra nós. Aline, a variação desse jogo diante do São Paulo. Franca fica em segundo. Pega o São José, o primeiro jogo. Parece que é sábado, só vamos confirmar o horário. Mas a variação desse jogo hoje contra o São Paulo. Foi um jogo onde nós tivemos no controle da partida praticamente o jogo inteiro. Mas o mais importante que está no controle da partida foi a forma como nós encaramos durante os 40 minutos. com uma intensidade alta, tirando o volume de jogadores que detêm um volume maior, tirando o arremesso do Bertinho e do Malcom Miller. Então, assim, são detalhes que vão fazendo com que o adversário passe a jogar um pouco mais de improviso. Difficultando a vida do Coelho para começar o jogo. Porque o Aline não estava. Não estava. Então, assim, foi uma série de fatores, né? Uma série de fatores importantes que começaram através da nossa defesa e terminaram o nosso ataque com desprendimento, fazendo pelo outro. A Javista, o Jorge, por exemplo, fez um jogo de muitos rebotes, muita resistência e não pontuou. Não tem problema. Ele fez os outros pontuarem. Isso é o que importa. Cardão. Ah, é isso aí. Como eu disse, eles neutralizaram os pontos fortes, tiraram o volume e fizeram com que o volume, até de arremesso, igual em um determinado momento o Malcom Miller estava com 11 tentativas de aproveitamento de duas, o Bertinho ainda melhorou um pouco o aproveitamento, mas era um jogo forçado, que eles tinham que buscar opção para eles. Isso aí dificulta totalmente e proporciona os contra-ataques. Franca hoje, talvez essa tenha sido a partida que Franca fez mais contra-ataques em uma velocidade e em vantagem numérica o tempo todo. E concentrar os 40 minutos. Isso é o que é mais importante, principalmente na defesa. E é com essa volúpia, essa intensidade, que a gente viaja na sexta-feira para jogar em São José dos Campos. São José é uma equipe que tem jogadores muito experientes, é uma equipe que vem fazendo grandes jogos, mas a gente não pode nos dar o luxo de ter uma descarga emocional. Um tropeço. Se nem um descarga emocional, porque todos os jogos desse play-off, desse primeiro play-off vão ser duros. Então a gente tem que entrar com 110%. Se você for para São José pensando, estamos jogando fora, pode acontecer qualquer coisa, você passa a ter a responsabilidade dobrada aqui na hora que você chegar em casa. Então é muito importante você sempre sair para ganhar o jogo, porque aí você volta para jogar com mais tranquilidade, principalmente melhor de três. É isso, é isso. Só para resumir o que o Carlão estava falando, nós fizemos de contra-ataque 26 pontos, e a equipe do São Paulo fez 5 pontos. É, e só no primeiro tempo foram 12 assistências. Isso prova o jogo coletivo de Franca. Isso, perfeito. É isso. Feliz. E agora preparar, estarmos prontos para o play-off que vem por aí. E segurar o emocional e a cabeça. Maravilha, um grande abraço e sucesso ali. Um abraço para nós, valeu, um abraço a todos. Está aí o grande técnico-herinho da equipe do Franca Basquetebol Clube. Que venha o São José, né, Carlão? Que venha o São José. Sabes estaremos aí do estúdio dessa vez, mas com a expectativa de que Franca continue fazendo bons jogos. É isso aí, Samuel. A expectativa é que Franca faça a continuação de bons jogos. Ó, o desempenho da equipe de Franca deu a ela o segundo colocado, segunda colocação, e agora a gente tem assim os play-offs. O Paulo está no primeiro pé com o oitavo colocado para o Corinthians, o sério, segundo colocado, enfrentam o São José, o sétimo colocado, o baú no basquete, terceiro colocado, enfrentam o Rio Claro, o sexto colocado, e o São Paulo, que foi o quarto, pega o Pinheiros, quinto colocado na fase de classificação. Sabes, meu senhor? Pois é, só ficar ligado. Sábado tem as emoções do basquetebol na tela da TV que mostra você.